E aí, tudo bem? Sou Bruno Coates, sou youtuber aqui de Arrelo do Cabo E hoje eu vou te levar pra conhecer o Festival da Lula que tá tendo aqui na cidade Bora lá? Ó pessoal, começando aqui ó, aqui já é a subidinha pra Praia Grande, se a gente for direto vai dar lá na hora da Flávia de Sanda Tá vendo que tem uns conezinhos aqui né, por enquanto tá entrando carro, depois eles vão fechar aqui e aí só vai andar pedestre Vamos lá, dar um pulinho lá, hoje o dia tá um pouquinho dublado, tá vendo? Às vezes quando andamos sozinho, depois para, hoje o diazinho tá meio estranho aqui em Arraial Mas hoje começa o Festival da Lula aqui na cidade Ó, eu vou dar um pulinho lá, vou comer muita Lula hein, vou dar um pulinho lá mais à noite Mas já disse que tá, já disseram que tá tendo barraca lá E eu já vou mostrar tudo pra vocês Ó, já aproveita ó, inscreva-se no canal se não é inscrito tá, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo E ativa o sininho de notificação pra dar pra dentro de tudo que rola aqui em Arraial pegar dicas sensacionais hein Todo vídeo tem dica nova aqui de Arraial, então aproveita Vamos lá, tá tendo ventinho agora aqui Um pouquinho, um pouquinho de vento Deixa eu até tampar um pouquinho aqui a câmera Porque eu não sei se vai tá, o áudio vai tá bom aí Tá vendo aí, o comércio aqui ó, vai todo funcionar ó Tem uma peixaria, açaí, ali tem hamburgueria Todas as lojinhas com coisas de biquíni, essas coisas aqui de Arraial já tão, tão tudo aberto Eu tô curioso pra saber Eu vim montando nas tendas, só que eu não vim pronto ainda, então a gente vai dar uma chegadinha ali pra ver ele pronto Pra ver como que tá Eu acho que deve tá show de bola Olha só um pouquinho Sem carro, sem carro É, ventinho hoje tá brabo hein O ventinho hoje, tá vendo ventinho aqui da Praia Grande, forte hein Vamos sair da rua aqui, senão pega a gente Ó, hoje o ventinho aqui tá forte Vamos atravessar aqui Aí gente, tá vendo ó Vão ter três palcos, tá Esse evento, esse festival da Lula Vai ser do dia 14 ao dia 17, tá E vão ser três palcos aqui com vários shows Durante esses dias E é tudo de Lula gente Tudo que você pode imaginar Estrogonofe de Lula, lasanha de Lula De tudo um pouco de Lula aqui Ó, olha como a Praia Grande tá, tá vendo? Tá com bastante onda hoje Porque tá vindo ventinho ó Tá vindo ventinho pra cá Então tá batendo bastante onda hoje Vamos dar uma olhada aqui como que tá Aqui as tendas, ó Dá pra ver que Qualquer coisa aí Possibilidade de chuva e tudo mais Não vai ter em protásse Porque tem tendas, tá vendo? Vamos dar uma chegadinha por dentro aqui Ó, aqui gente Parece ser um Provavelmente deve ser um palco aqui, né Ah, aqui provavelmente deve ser algum palco Alguma coisa assim Tem um outro lá embaixo, ó Ali no meio Não sei se é outro palco Eu sei que vão ser três palcos Tá, ó Tem esse daqui que é mais altozinho Ai gente, tudo de Lula E já estão aberto Tá vendo? Se você quiser já vir aqui, ó Já comeu uma Lulinha Já aproveita, ó Aqui já tá tudo aberto, ó Cantinho da Lula Aí aqui também tem os drinks Aqui outro palco Tá vendo? Aí tem mesa pra caramba, hein gente? Então Dá pra curtir legal aqui Porque tem mesa pra todo mundo Tá vendo? Vamos ver o que que tem aqui, ó Estrogonofe de Lula Ixi, tem muita coisa Trio legal Lula com fritas Ali, ó Tem Lula adorê Lula recheada Risoto de Lula Risoto de Lula é bom, hein gente? Ah, mas eu vou dar um pulinho aqui Vou dar um pulinho aqui À noite Pra curtir um cadinho Ó, o Lulão aí Aqui, ó Vamos ver o que que tem, ó Estrogonofe, Camarão Sardinha É, isso aí é um pouquinho Das Lulas, né? Mas tem bastante cor de Lula aqui, ó Outro aqui, ó Aqui parece que vai ser Um outro palco Tá vendo? Um outro palco aqui, ó Ia, deu um eco legal aqui Falei, deu um eco E eu acho que vai até lá na frente Vamos dar um pulo Então deve ser um palco aqui Outro palco ali Não sei se aquela parte mais elevada Também vai ser um palco ou não Então vamos dar um pulinho aqui na frente E aí, me fala aí Se você vai vir aqui nesse Se você estiver aqui em Arraial Se você vai vir aqui nesse Festival da Lula Eu vou comer muito da Lula, hein? Eu gosto de Lula Você gosta de Lula? Escreve aí nos comentários Eu adoro Eu adoro Lula é recheado, então? Muito bom Ó, e tem agora aqui Ah, tem um palco grande ali, galera Acabei de ver aqui, ó Olha lá Tem um palco grandão ali, ó Só que essa parte aqui Não tem a tenda ali, né? Essa parte, essa areazinha Descoberta Mas Acho que esses dias não deve chover, não Tá uma previsão de Pode ter que tenha chuva hoje à tarde Mas Sabe como que é Arraial, né? Bateu o vento, ó Leva tudo embora Ó, pra lá, ó Tá meio aberto o sol, ó O clima tá meio aberto Vamos dar uma olhadinha ali, ó E aqui tem vários drinks, ó Aqui e ali, ó Aqui é aquela parte dos drinks aqui da Do show São várias atrações aqui da cidade, tá? É... Várias bandas legais aqui da cidade Então Aproveita pra vir Que vão ser todos os dias com show Direto, direto Um evento bem legal Então vale a pena vir aqui conferir Ó só O palco aqui Esse palco central aqui É... O horário Vocês podem ver Que o horário É durante o dia inteiro, né? Aí, tá vendo? Palcozinha E aqui acaba Depois daqui Não tem mais nada Então aqui Só na orla mesmo Da Praia Grande É... Vocês podem ver que o Em relação ao horário, né? Tá... Já tá movimentando o dia inteiro Então se a gente quiser agora Dar uma paradinha ali Pra comer uma lula Já pode, tá? Então já aproveita Eu vou dar um pulinho Acho que ali na água, hein? Vamos lá na praia comigo Pra dar uma olhada Como tá a água Eu tô curioso pra chegar ali Pra ver se ela tá gelada E como que tá ali mais perto Bora lá? Mas ó, gente Aproveitem Se tiver aqui Aproveita pra vir aqui Curtir um pouquinho Esse festival Que todo ano tem, tá, galera? Todo ano tem esse festival Aqui em Arraial Que é o Festival da Lula Aqui sempre tem muita lula Aqui em Arraial Eles ficam com um barquinho aqui, ó Na Praia Grande aqui Cheio de barquinho Tudo com luzinha acesa É muito show Aqui em Arraial também, ó Na Praia Grande aqui, ó Tem esse negócio De fazer exercício físico Então se você quiser fazer Um exercício físico Tem aqui essa parte É um show de bola Sempre tem gente aqui Fazendo Inclusive à noite Na parte da noite Tem gente fazendo também Então é bem legal Tá vendo, gente? Ó, vai ser bem iluminado, ó Cheio de Lâmpada aqui em cima Então vai ter que ser Bem iluminado Ainda muitas das barracas Ainda não estão prontas, né? Vão ficar prontas Mas à noite mesmo Ó, a gente já vai ver Tem um casal ali Que já tá sentadinho Esperando Fazer o pedido E eu acho que os quiostes Aqui também, ó Esses quiostes aqui Na direita aqui da praia Eu acho que eles vão Ficar abertos também Tá? Durante o evento também Muito legal, né? Aí dá pra Às vezes não Quer pegar isso daqui Vem aqui no quioste também Que também vai estar aberto Pra você Muito show, né? Ali na frente a gente vai descer Pra praia ali Pra ver como que tá essa praia Que eu tô curioso pra saber Ela tava cristalina esses dias Ela tava igual uma lagoa Lisinha, lisinha, lisinha Com azul turquês Impressionante Você não viu? Olhem os vídeos atrás Os dois vídeos atrás Que eu fiz vídeo Mostrando ela pra você, hein? Então dá uma olhadinha lá Pra ver isso tudo Vamos descer aqui Na areia da praia E vamos dar Chegadinha Dá pra ver que a água Tá cristalina ainda Só que Tá com onda Cristalina Mas tá com onda Ó o vento Ó o vento Aqui tá batendo Ventinho legal, hein? Pessoal de kitesurf Fazendo kitesurf ali, ó Fazendo kitesurf ali Porque hoje o ventinho tá bom Pra fazer kitesurf mesmo Eu acho que eu nunca trouxe vocês Por essa Por essa entradinha aqui Da praia grande Eu acho que não Tá no chegadinho, ó As crianças Ali jogando bola O ventinho tá Tá forte aqui, hein? Vamos ver se mais ali pra frente Como tá a água E se tem gente na água É aquilo que eu te falei Se tiver gente na água É porque a água tá quente Se a água tiver sem ninguém Pode ter certeza Que vai tá gelada Vamos fazer o teste agora Essa praia aqui A extensão de areia É bem grande, né? Você pode ver, ó E aí essa praia é grande Ela tem 42 quilômetros De distância São 42 quilômetros de praia Você tem noção disso? É muita praia, gente É muita praia A gente já tá chegando aqui Pra mostrar pra você Olha lá, o rapaz de kitesurf ali, ó Hoje tá bom mesmo Ó, mas eu não entraria nessa água não, hein? Essa água deve estar gelada, hein? Será? Não, hein? Vamos ver? Ó, o pessoal surfando ali também Tem uma galera surfando É, hoje as ondas Pra quem surfa É mais pra bodyboard, né? Mas são ondas pequenas Elas não são com ondas grandes Entendeu? Elas são São ondas bem pequenininhas E várias Então pra quem surfa Não é tão legal Essas ondas aqui, não Ó, lembrando, ó Tá vendo ali? Essas bandeiras vermelhas Essas bandeiras vermelhas Indicam Que tem correnteza Onde elas estão Em frente elas Nunca entra dentro d'água, hein? É, o ventinho aqui Tá brabo, gente O ventinho Hoje tá pedoando não Nossa, que gelo Que tá essa água Nossa senhora Olha isso, gente Nossa Deu até o ouvido hoje Ó, hoje tá gelada, hein? Tá bem gelada hoje Eu acho que bateu Porque bateu o ventinho Vem uma Uma corrente externa aqui Que pegou legal, hein? Tá bem gelada Bem gelada Mas, ó Continua linda, né, gente? Continua linda Mas e aí? Gostou desse vídeo? Se gostou Já curta Inscreva-se no canal E ative o sininho De notificação Pra tá por dentro De tudo que rola Aqui em Rael E pegar, ó Dicas sensacionais Como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo E fui! Tchau